Nas imagens registradas por aparelhos celulares, é possível ver de diferentes ângulos as chamas consumindo quatro residências e parte de uma igreja que fica na rua 1º de Abril, na cidade de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. O município não tem grupamento de bombeiro militar. O estrago só não foi maior, porque as casas ficam em uma área de várzea. Os moradores usaram a água do entorno para controlar as chamas e evitar uma propagação maior. Até o fechamento dessa matéria, não houve registro de feridos. As casas, bem como tudo o que havia dentro dela, foi completamente destruído pelo fogo.